O animal humano se divide em três tipos, mais inteligente, racional ou instintivo Do mais forte ao mais fraco, tentarei lhe mostrar Na selva urbana, na cadeia alimentar O animal humano se divide em três tipos, mais inteligente, racional ou instintivo Do mais forte ao mais fraco, tentarei lhe mostrar Na selva urbana, na cadeia alimentar O primeiro animal, no topo, sozinho, analisa, investe, amplia O seu domínio cria a sua verdade, que sempre é aplicada Como o predador do roedor de mente atrofiada Raciocínio rápido, pensamento ligeiro, chamam de investidor Também de banqueiro para outro, destruir a sua vida é muito raro Pode ser comparado ao tiranossauro O segundo animal, no meio da pirâmide, um felino predador Também de porte grande, se esconde do primeiro Dependendo do momento, não tem a mesma força, nenhum conhecimento Um pouco limitado, mas bem adaptado O chamam de comerciante, ao empresário sobrevive Porque reconhece sua limitação, se necessário submete e faz cooperação O terceiro animal, tem baixo valor As vezes bovino, as vezes roedor Linhadas, manadas, em maior quantidade Para sobreviver, alta reprodutividade Com muita dependência emocional Baixa capacidade intelectual Embando, grupos, instinto, gregário Chamam de trabalhador, ou proletário Banqueiro, tiranossauro, felino Empresário, bovino Proletário, roedor Proletário Banqueiro, tiranossauro Felino, empresário Bovino, proletário Roedor, proletário O primeiro animal, no topo, sozinho Analisa, investe, amplia O seu domínio, cria a sua verdade Que sempre é aplicada Como predador, no roedor de mente atrofiada Raciocínio rápido, pensamento ligeiro Chamam de vencedor Também de banqueiro Para outro, destruir a sua vida É muito raro, pode ser comparado Ao tiranossauro O segundo animal, no meio da pirâmide Um felino predador Também de porte grande Se esconde do primeiro Dependendo do momento Não tem a mesma força Tem o conhecimento Um pouco limitado Mas bem adaptado O chamam de comerciante Ou empresário Sobrevive porque reconhece Sua limitação Se necessário Submete E faz cooperação O terceiro animal Tem baixo valor Às vezes bovino Às vezes roedor Minhadas, manadas Em maior quantidade Para sobreviver Alta reprodutividade Com muita dependência emocional Baixa capacidade intelectual Em bando Em bando Tocos extinto Grecário Chamam de trabalhador O proletário Banqueiro Banqueiro Tiranossauro Felino Empresário Bovino Proletário Roedor Proletário Banqueiro Tiranossauro Felino Empresário Bovino Proletário Roedor Proletário Proletário Bovino Proletário Proletário